Barulho, sinal Nada sozinho Ou tudo por favor Busco um sorriso Alguém perdido Assim como eu Já não quero mais andar nas nuvens E nem brincar de amor Você quer e não tem Tem e não quer Mas de conta então fecha o sonho Fecha o sonho Tenho um sonho mas não tem Não tem como Sinal aqui E o tempo fechou Se você tinha ação Mas no mesmo lugar O coração ficava tendo lento Lento, lento E cada vez mais eu Tento Que o que eu fiz Me fez quem eu sou Eu sou humano Não sou perfeito Mas devo tentar Mesmo que não seja do meu jeito Nem esse o meu lugar Castelo de cartas Chega o vento Trago do levar Vida é muito mais que um passatempo Fácil de jogar Você quer e não tem Tem e não quer Faz de conta então fecha o sonho Fecha o sonho Tenho um sonho mas não tem Não tem como Um sinal aqui E o tempo fechou Se você tinha ação Mas no mesmo lugar O coração ficava tendo lento Lento, lento E cada vez mais eu Entendo Que o que eu fiz Me fez quem eu sou Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, 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 ha